E aí, gente, beleza? Aqui quem tá falando é o vinho do Alco Sovagem E hoje a gente vai trazer mais um X1 aqui no canal, gente Entre a fruta Love versus a fruta Portal, gente, beleza? A fruta Portal, o Lourenço vai estar utilizando ela aqui pra gente, o nosso inscrito aqui do canal Enquanto eu vou estar utilizando a fruta da Love, beleza, gente? Então bora lá, vamos pegar a fruta da Love aqui Rapidão aqui E bora comer ela aqui, gente, vamos lá Vamos comer a fruta aqui Tchau, fruta da areia, foi bom te conhecer Beleza, então, gente, estamos agora com a fruta da Love aqui, ó Beleza? Agora a gente vai fazer o X1 Bom, vamos lá Começar, gente, qual que é a melhor fruta para farmar? Bom, melhor fruta para farmar, gente, a gente tem que ter algum tipo de mecanismo Que ajuda a gente a farmar, né? Um tridente Uma lança Ou um poder de Buda infinito Como as duas frutas não possuem essa habilidade, gente Só que a Love, gente, de diferente Ela possui exatamente esse golpe aqui, gente, ó Que eu crio exatamente um NPC Que começa a bater nos inimigos, tá vendo, ó O NPC vai bater no inimigo ali pra mim Enquanto isso... Só que aqui na... Aqui na ilha do Katakuri não está dando muito bom Porque, ó, os inimigos são meio fortes Mas eu literalmente crio um NPC Que ele consegue literalmente Bater no inimigo pra mim Enquanto eu posso ficar assistindo a luta Ó lá Viu? Matou e ficou parcialmente sem vida, gente Beleza? Já a fruta do portal, gente É uma fruta feita, gente Pra você se locomover, gente É uma fruta portal, né, gente? É como se fosse uma fruta porta Você abre a porta e você vai pra qualquer lugar do planeta, gente Então, pra farmar a fruta do portal Ela não é boa, beleza? Agora vamos... Vamos pra próxima pergunta, gente Qual que é a melhor fruta no PVP? Tá, no PVP, gente Cara, onde que é? É pra lá, confundi Eu tô indo colocar errado Ó, no PVP, gente Agora sim Temos uma grande diferença, gente Por causa que a fruta do portal, gente Ela é boa Porque você consegue literalmente Fazer vários ataques fortes E tem uns ataques que são literalmente infinitos, gente Vou pedir aqui pro Lourenço Mostrar um ataque pra vocês rapidinho Pra vocês ver como que a fruta do portal É muito forte nos ataques Ó, gente Ele vai mostrar pra vocês o ataque aí, ó Como ela é uma fruta literalmente feita Pra fuga, gente Você consegue literalmente Fazer uma combinação boa Com o seu Mecanismos que você estiver utilizando Como Espadas Ou soco E você consegue literalmente Fugir facilmente do inimigo, gente Enquanto ele vai atacar Você consegue fugir Facilmente do inimigo Porque é uma fruta feita para a fuga, gente É uma fruta portal Beleza? Já a fruta da love, gente Já a fruta da love, gente Ela é boa até pra pvp Porque ela tem esse ataque de você criar um Um amiguinho que consegue bater No seu O inimigo que você estiver encarando Mas olha isso que doido, gente A fruta portal ainda Ela te leva pra uma outra fenda, gente Que você literalmente consegue levar os inimigos pra lá, gente Então a fruta portal em si é uma fruta muito forte Beleza? E a love em si tem esse ataque do amiguinho Que você consegue fazer uma combinação aqui com a sua espada Ou com o seu soco Ele bate no inimigo e você pode literalmente Utilizar alguns mecanismos no céu aqui Mas em si a fruta portal Ela foi feita pra fazer um Um pvp da hora, assim, com o inimigo, gente Beleza? Olha como tá acontecendo ali, ó O meu amiguinho tá batendo no NPC ali Enquanto o Lourenço tá terminando com o ataque da portal, beleza? Vocês viram que fizeram uma combinação perfeita Entre as duas frutas, beleza? Então em pvp ficou a portal Então até agora ficou um a um Tá, gente, agora pra locomover, gente Aí a gente não tem nem o que falar, né, gente Portal Você consegue se locomover pra qualquer ilha Você pode ir daqui da ilha da mansão A ilha da tartaruga E ir lá na ilha da big mon, gente Porque ele literalmente consegue fazer Qualquer caminho, gente Pensando nisso, então A fruta portal É literalmente perfeita Para você se locomover Só que a fruta da Love Tem o famoso amigo, né, gente Você consegue levar o seu O NPC O seu amiguinho em si Ele vai te seguindo atrás, gente É uma engraçada Ele fica se transportando e caindo Do flamingo aqui, ó E você também consegue se locomover Com essa fruta, gente Mas a portal em si É bem mais rápida, né Enquanto eu Estou levando o Lourenço Até a próxima ilha O Lourenço em segundos Ele consegue deixar a gente lá, gente Então literalmente Pensando em Locomover A fruta portal É boa Mas como as duas são feitas Para locomover Então vamos deixar Dois a dois Nessa rodada Fechou? Qual que é melhor Para caçar bonde? Gente Quando eu disse Para vocês, né Como a fruta portal Ela é feita Para você Fugir Literalmente atacar Gente Você pode fazer Uma combinação Perfeita E você Atacar o NPC, ó Quer ver? Eu vou fazer o Lourenço Me atacar aqui, ó Beleza Ele vai mostrar aqui Para vocês, gente Olha isso Tá vendo Como o dele é infinito Ele conseguiu me jogar Embaixo E trouxe aqui Para a fenda De dimensionar O forte Aqui Da portal Eu ainda Estou levando Um dano Só que acho Que ele errou O como, gente Esse como, gente Da fruta portal Você consegue Literalmente Ficar fazendo O oponente Perder bastante Dano Olha isso, gente Olha como eu Perdi dano Dos meus doze mil Ficou dois mil, gente Acho que ele errou O último ataque ali Porque acho que era Para mim ter morrido Na hora Mas vocês viram isso? Como a fruta portal É muito forte Ela literalmente É uma fruta feita Para você Ser um caçador, gente O oponente Não consegue Fugir de você, gente Ela é literalmente Incrível Beleza A fruta nova em si Já tem uns ataques Legal aqui, né Tem um Z E tal Tem um X São ataques fortes Tem um V Que você consegue Jogar o companheiro E tal Ele vai batendo O Loris Porque o Loris Me bateu Mas mesmo assim, gente Não é uma fruta Feita assim Para Você ser um Hunter Gente Porque você precisa Tomar distância Legal Estão pensando em ser um caçador A fruta portal Marcou um ponto Nessa rodada Então ficou 3x2 Beleza? Bom Agora qual que é Melhor para fuga, gente? Melhor para fuga Com certeza É a fruta do Loris A portal, né? Não tem nem o que falar Se o Loris Estiver me atacando Aqui, ó Eu estou querendo fugir Eu literalmente Vou aqui Aperto no V E me transporto Lá para a ilha Da Big Mon, gente Lá para longe Já era Até ele conseguir Atrás de mim Em ataque Em combate Aqui embaixo Já vai ter sumido, gente Literalmente Já a fruta do Love Eu literalmente Posso fugir assim, né? Tentar fugir do oponente Por cima E pá Para os lados Mas O oponente pode Literalmente Usar uns combi Bem fortes E atacar Eu, gente Não tenho o que fazer Tá vendo? Que nem o Lourenço fez Não tem como eu fugir Beleza? Então literalmente Pensando em fuga A fruta do portal Também é boa, gente Então ficou 4x2 Nessa rodada Beleza? Bom Agora vamos Para a próxima pergunta, gente Qual que é melhor Encomo? Bom Melhor encomo, gente Como a gente Sempre fala aqui Tem que ser uma fruta Que a gente Literalmente Consegue combar O NPC E tal, né? Mas em si Não que precisamos Ter bastante Não precise dar bastante É Ser tão difícil Para a gente Literalmente Utilizar sempre Esses ataques, né, gente? Não ser uma coisa Complexa Que a gente Precisa aprender Sempre Ou Se a gente Erra o ataque A gente não consegue Já a fruta portal Como eu disse Para vocês Ela possui um ataque Que ela faz Um combo Infinito Vou pedir Para o Lourenço Mostrar esse combo Infinito Para vocês Ele vai mostrar Para vocês O combo Infinito Da fruta portal Olha Fica vendo Olha Olha como a fruta portal É forte Quando você consegue Fazer uma combinação Aqui, ó Com seus Ataques E tal Ah, entendi Ele esperou carregar Para mandar um ataque De volta Gente Ah, entendi Entendeu? Gente É porque assim, ó Ele fez o ataque Esperou a A portal Dele carregar E aí sim Ele conseguiu Fazer o ataque Foi literalmente Dois ataques Não tão difícil De fazer Que fez o oponente Perder bastante Vida, gente Beleza? Ah, já que o Lourenço Ia atacar o elefante Eu vou atacar também Para me pegar dinheiro Estou com quase Quatro milhão Aqui, né, gente X1 são caros A gente precisa Ter dinheiro Para comprar fruta Senão não dá Beleza? Então bora lá Vamos chamar O meu amiguinho Aqui para bater nele Enquanto a gente vai Falando aqui Beleza? Tá Agora pensando Na próxima fruta Na próxima pergunta Aqui, gente Qual que é a melhor fruta Assim no geral Melhor fruta no geral, gente Como eu sempre faço No final do vídeo Vou deixar aqui Para vocês responderem Qual vocês acharam melhor Vocês acharam melhor A fruta do A Love Porque ela tem Esse companheiro Que te ajuda Ou vocês acharam melhor Uma fruta Que ela é literalmente Feita Feita para você fugir Feita para a fuga Você literalmente Consegue fazer Como os infinitos Fácil de se fazer E você literalmente Consegue Se louco Ver mais fácil De ilha para ilha É uma fruta Feita para Para ser meio Apelona, gente Você consegue fazer Literalmente Tudo com a fruta E não precisa E não precisa Gastar tanto De ataque De aprender A fazer Como É uma fruta Fácil Assim De se aprender Beleza Então Aí eu vou deixar Aqui para vocês Responderem Qual que vocês acharam Melhor Assim Beleza E no final Aqui O x1 Mesmo Quem ganhou Foi a fruta Do portal Tá gente Fruta do portal Marcou Ganhou Esse x1 Aqui Por 5 A 2 Beleza Gente Bom Gente Então O vídeo Vai terminando Por aqui Espero que vocês Tão gostado Do vídeo Se gostou Do vídeo Se inscreva No canal Compartilhe Com os amigos E até a próxima Manito Beijos Tio Vinhino